Representantes do NERJ, Núcleo do Empresário Jovem da Associação Empresarial de Pato Branco, participaram da reunião da Câmara de Vereadores para falar sobre o Feirão do Imposto. Esse projeto começou lá em 2002, então, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E aí, como é um projeto muito bacana, a gente conseguiu nacionalmente o pessoal aderir, né? Então, hoje ele é representado nacionalmente pela CONAG, que é na Confederação Nacional dos Jovens Empresários. E todos os estados e municípios têm ações durante o mês de maio. O Feirão do Imposto está, neste ano, comemorando 20 anos de debates em torno da complexa e leonina carga tributária brasileira. No ano passado, por exemplo, foram arrecadados em impostos no Brasil mais de um trilhão de reais. E a sociedade quer ter mais acesso, principalmente, ao investimento deste dinheiro na sociedade brasileira. Como é que ele retorna em benefícios para a população, que é quem paga o custo Brasil no final das contas? Em Pato Branco, o NERJ participa novamente do evento nacional com várias atividades no próximo sábado na Praça Getúlio Vargas. A partir das 8, 8 e 15 da manhã, com ações de conscientização sobre o valor dos impostos. Nós vamos estar, realmente, conversando com as pessoas, trocando ideia com as pessoas, conscientizando elas do valor que elas pagam com impostos. Teremos vários produtos lá expostos com o valor do produto. Teremos um carro também, né, que dá um volume grande também, para mostrar para a população o quanto que é de imposto. E, principalmente, por que ele não volta da maneira que ele deveria.